E aí meus brothers, e aí galera, galera sejam todos bem-vindos ao canal LV Gameplay, o canal que procura trazer conteúdo de qualidades pra vocês. Galera, tô aí com esse vídeo novo, trazendo aí um vídeo topzera pra vocês, pra mostrar aí o novo evento e explicar como ele funciona. Eu não vou girar nesse evento não, porque eu detesto webs eventos, eu nunca ganhei nada em um web eventos, nunca, ainda mais esse tipo de evento aqui que você tem que ganhar aí 5 chapéus, pra poder você desbloquear aí o cara aí, esse soldado aí, tipo um soldado aí do futuro. Então eu não vou girar não, galera, é só, olha, você girando de 10, você dá só um direito a um giro, e o de 40 você ganha um giro extra. Ou seja, aqui é basicamente aqueles webs eventos lá do Indian Jones, aí depois teve outro evento que eu não me lembro aí, que era pra pegar bala, aí depois teve outros aí, né. E é basicamente isso, que você troca, né, você consegue lista de prêmios aqui, aí você troca 3 por 1. Você tem aí a chance de gastar seu diamante e ainda trocar todos os seus índios pra ganhar 1. Eu acho isso uma tremenda sacanagem, porque você vai trocar 3 pra ganhar 1, não tem sentido, era melhor você trocar 3 pra ganhar 2. Ou então 3 pra ganhar 3, você trocar, é, gastar 1 de 40. Aí nisso já vai 30 diamantes pra você ganhar 10. Então eu acho isso, pai, mano, muito pai, eu não gosto de web eventos, não gosto. Mas quem quiser girar aí a skin, ela não é feia, ela não é feia essa skin, eu achei ela até legal. Mas pra mim pegar em web eventos, eu não vou pegar não. Então, talvez um dia, quando a Garena lançar ela de novo aí na loja ou em outro evento mais fácil, talvez eu pegue. Ou talvez quando o Free Fire começar a me pagar, aí eu vou gastar com esses web eventos. Mas eu não vou mais ser besta mais em ficar gastando com esses eventos, que a Garena só fica tirando meu dinheiro, não. Então, ó, coisa que eu vou dizer pra vocês que eu percebi hoje de manhã, eu não sei se vocês perceberam. Então, eu acabei vindo aqui no meu cofre e eu vi uma coisa, galera, que eu achei interessante. A calça angelical tá como primeiro item agora. Primeiro item do cofre é a calça angelical. Ou seja, a calça angelical já não é mais o item verde. Agora a calça angelical é um item raro. A calça angelical já não é mais comum. Ou seja, infelizmente, pra quem não pegou a calça angelical nos eventos anteriores que teve, agora vai ficar mais difícil, galera. Vai ficar mais difícil você pegar a calça. Infelizmente, infelizmente, porque eu sei que a maioria gostaria de ter a calça angelical e ela virou item raro. A calça que eu tô usando aqui, que é essa calça bem aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Ela não é item verde e nem item branco. Ela é item azul. Azul, eu acredito que é mais ou menos raro aí. Não é tão raro e nem tão difícil. É um item praticamente garantido de você ganhar. Nas caixas, o azul é quase 100% você tem a chance de ganhar. O mais fácil é o branco. O branco é garantia 100%. Aí vem o azul, não, aí vem o verde e depois vem o azul. Ou seja, a calça angelical, ela ficava bem aqui, ó, nesses itens verdes, bem aqui que vocês estão vendo. A classificação dela agora tá diferente. Agora ela é um item amarelo. De tanto as pessoas endeusarem a calça angelical, ela se transformou aí, agora, na calça mais top do jogo. De tanto a comunidade colocar ela lá em cima. A Garena percebeu que vamos faturar dinheiro em cima da calça angelical. Agora ela vai ser item raro. E aí, galera, infelizmente, eu digo infelizmente porque eu sei que tem muita gente. Muita gente que gostaria de ter a calça angelical. E aí agora só tem duas formas. Ou você pega código nas lives dos youtubers que a Garena doa lá pra eles. Que eu acho isso também uma sacanagem. Ela devia dar os códigos realmente. Tipo, como surpresa, uma ideia que eu daria pra Garena era ela te presentear uma pessoa. Ah, você tá com tanto tempo de jogo. Toma aí um presente aleatório. Teste sua sorte. Mas não. Ela dá pra streamer. E na maioria das vezes, eu... A maioria das vezes, cara, eu digitava um código em alta velocidade e dizia que o código já tinha sido resgatado. Então só pode ser ninja. Deve ter bem ninja coletando os códigos. Eu acho isso uma sacanagem, cara. Vai ficar mais difícil pra vocês pegarem. Muito mais difícil. Daqui a colar vai ter uma pessoa dizendo. Ah, gastei 80 diamantes e consegui. Cara, isso é raro. É raro. É em um milhão. Ainda mais a Garena sabendo aí que as pessoas vão querer a calça, né? Então, galera. Esse era praticamente o vídeo. A outra coisa que eu iria comentar é a respeito dessa roupinha aqui, ó. Voltou. Essa roupinha feminina aqui. Minha esposa gosta dela. E ela também tem raro. A classificação dela aqui embaixo é raro. Ou seja, no web-evento que teve, a gente, se eu não me engano, eu e ela, a gente gastou também. E ela não ganhou. Ela ficou, inclusive, muito triste. E aí agora tá voltando por 50% de desconto. 499 diamantes. Ou seja, tudo no jogo, mano. Eu ainda não tenho certeza dos passos. Mas tudo que tem no Free Fire, ele vai voltar. Tudo. Não adianta. A Garena, ela não valoriza esse negócio de raridade, entendeu? Ela valoriza a grana, o dinheiro. Tanto que tá aqui. Um item verde virou o dourado. Ou seja, não existe esse negócio de raridade no jogo. Se existisse esse negócio de raridade no jogo, a calça angelical continuaria sendo item verde. Porque ela é antiga, cara. A calça angelical. Só que aí, né? A comunidade... Nós, eu me incluo também, porque faço parte da comunidade do jogo. Fizemos o item ser raro. Então, tá aí a raridade da calça angelical. Agora é rara. E essa era a observação que eu ia fazer e dizer pra vocês. Então, eu espero que gostem do vídeo. Compartilhe pra os seus amigos. Caso você não tenha observado isso, deixe aí nos comentários que você ainda não tinha prestado atenção. Então, tamo junto. É nóis. E até o próximo vídeo. Falou!